Isso tudo para a chegada do Papai Noel aqui no condomínio. Quem? Quem? Queria te chamar? O que ele metiu na foto do Papai Noel? É você? Aqui, Lala! Corre! Lala! 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 Obrigada. O que é isso? Tá filmando? Tá ouvindo, não tem? Papai Noel! Vai descer porcaíso. Olha o negócio. Cuidado com as coisas. Cuidado. Cuidado com os seus.